Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você ativar lá dentro do Instagram para estar vendo a menor quantidade de conteúdo sensível dentro da sua conta então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE bom, vou estar vindo até o Instagram, logo em seguida já vim aqui no meu perfil e após isso vou estar apertando nessas três barrinhas que tem aqui do lado direito superior vim em configurações, vim em conta e aqui dentro vou estar procurando pela opção que vai ter controle de conteúdo sensível aperta em cima, vai aparecer três opções escolha quanto conteúdo sensível você quer ver mais, padrão ou menos que vai ser a opção que você vai estar marcando que vai ter, talvez você veja menos conteúdo sensível aperta aqui do lado e logo após isso aperta em confirmar e a partir desse momento você vai estar vendo a menor quantidade de conteúdo sensível dentro do seu Instagram é uma configuração muito simples de estar ativando sem dificuldade alguma e no mais espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTECFONE